Vamos voltando aqui de onde a Mayra quase aniquilou a gente Destruiu a igreja? Nossa, esse cara não vai chegar vivo em casa não Pra onde você foi? Nossa, ela detonou tudo Atrás dela, né? Não tem nada? Tô caçando item aqui, mas acho que não tem item não Bora seguir aqui a história então História não, né? Bora seguir os escombros Aqui tem Aqui tem recurso Tem muita coisa aqui que pode ser útil pra gente Cara, esse escurão aqui cheio de bolha O que é isso? O que é isso? Aquela bolha gigante lá Não, velho, você sabe o que é? Nem fiquei procurando Maira Acabou Vamos pegar em Lili e ir embora Antes que a gente fique preso aqui pra sempre A gente pode ter a nossa família de volta Por favor, eu sei que você ainda está aí. Para! Você tem que me ouvir! Maira, o que foi? Você tem que enfrentá-lo! Não posso. Tenho que proteger a Lily. Você já protegeu, Maira. O Stefano não pode machucar a Lily, nem o Theodore. Estão mortos. Sim. Ótimo. Vai. Você parte agora. Saia. Não. Eu não vou deixar você e a Lily nesse lugar. Vishma. Maira! Merda! O que ela está tentando fazer? Virou, velho. Já vi, né? Vai ter que matar ela, cara. Você não queria, não. Enfim, não vai ter jeito para você, cara. Eles têm uns itens aqui. E tem que voltar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem que me livrar dessas coisas. Daí consigo alcançá-la. Tchau. Tchau, tchau. 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 me apertou o bado porra vamos resolver isso aí seguinte Mas não tem tempo pra isso. Me dá uma ideia da obra. Vamos lá. 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 Não sei se esses aqui dão um papel. Vou pegar pelas costas. Vou pegar pelas costas. Vamos lá. Eu não vi isso aqui Vamos lá, vamos lá. Olha ela lá. Meu Deus. Vamos lá. 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 Se for cheiro de mim... Você não vai ficar com pena! Eu não quero fazer isso! Eu não posso fazer isso! Tchau, tchau. 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 Não, não deixei uma nele. Não sei. Você agora é um bicho feio, não dá mais. Não deixe a menina consumar. Não sei. Não deixe a menina. Não sei se não é. Agora eu não tenho mais munição Só se eu cortasse ele com a faca Vou esperar a oportunidade de ela me dar a munição Quando ela soltar Se ele me apego Eu também não Tem um tiro só aqui Tinha um tiro e cabecinha Continuando aqui Consegui roubar ela Mas ela não morreu ainda não Meu Deus eu tenho de munição Não tenho nada gente Não tenho nada Eu devo Proteger a vida Me perdoa Eu vou morrer antes de eu derramar você Eu vou morrer antes de eu derramar você Vira aí me dê munição Eu não posso deixar A pera Eu não tenho nada Eu vou passar Não tenho nada Eu tenho nada Não, 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 não. O que é a presença de mim? Não vou deixar a perda de mim. Precisa da mana? Vou tomar várias agora. Ela precisa de mim. Vamos lá! Morreu? O que é isso? Agora vai ter aquela boa espalhante, mano. 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 Por favor. Por favor, me perdoa. Eu não queria fazer isso. Eu não conseguia me controlar. Você fez o que era certo. Obrigada. Que bom. Que bom que você está vivo. Você tem que pegar a Lily. Tire nossa filha daqui. Eu vou tirar nós todos daqui. Vem. É muito longe. Me deixa aqui. Só pegue a Lily. Vai, me deixa aqui. Não. Eu não vou te deixar de novo. Você precisa. Vai logo. Eu... Eu... Eu vou depois. Eu te encontro lá. A Lily precisa de você agora. Por favor. Depressa. Eu... 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 Eu...